Você pode praticar qualquer coisa no seu telefone usando a tela sensível ao toque. Então, por que os smartphones ainda precisam de botões físicos para o volume? A resposta é simples, é que os botões facilitam a vida. Eles funcionam quando a tela do aparelho está desligada e você consegue achá-los sem precisar olhar. Se desejar ajustar o volume de algo que está ouvindo enquanto se movimenta, o botão físico é muito mais conveniente. É também por isso que ele ainda existe, o botão liga-desliga. Mantê-lo pressionado junto com as teclas de volume pode ajudar a resolver problemas técnicos. Removê-los tornaria os sistemas de um celular menos acessíveis. Ninguém encontrou uma maneira de solucionar falhas de software sem usar o bom e velho hardware. Atualmente, existem muitos aplicativos para comunicação. Então, por que os telefones ainda têm mensagens de texto? Bem, elas têm muitas vantagens. Você pode alcançar qualquer pessoa via mensagem de texto, mesmo que ela não tenha internet. As estatísticas mostram que quase todo mundo lê esse tipo de mensagem e responde em alguns minutos, diferentemente dos aplicativos de redes sociais. Ela é ótima para acessar com segurança suas informações pessoais. E, finalmente, ainda é muito lucrativa para as empresas de telefonia. E as teclas de asterisco e jogo da velha? Nós começamos a usá-las há 40 anos. Elas têm sobrevivido nos smartphones porque ainda são muito úteis. A do jogo da velha é utilizada pelas companhias telefônicas para ajudá-lo a configurar e acessar seu correio de voz. Com a tecla asterisco, você pode fazer coisas como retornar ligações, bloquear ou encaminhar chamadas. Então, quais recursos realmente mudaram ao longo dos anos? Uma coisa que é uma raridade hoje em dia é o teclado físico. Ele basicamente desapareceu quando as primeiras telas sensíveis ao toque surgiram. As pessoas as acharam mais divertidas de usar. E como os teclados físicos são muito volumosos, não há espaço para eles nos aparelhos modernos e ultra-finos. O mesmo aconteceu com as bolinhas de comando. Elas eram a maneira mais conveniente de navegar nas telas dos primeiros smartphones. Mas quando a tecnologia da tela sensível ao toque melhorou, perderam seu objetivo e desapareceram. As baterias removíveis com certeza eram úteis na época. Você podia colocar uma nova no seu aparelho e instantaneamente tinha o telefone carregado. Mas com uma tecnologia de carregamento muito melhor disponível hoje, não precisamos mais delas. Além disso, modelos sem acesso ao compartimento da bateria são muito mais resistentes à água. A tecnologia com controle infravermelho também era bastante comum em smartphones. Ela ainda permite usar o celular como controle remoto da TV ou ligar e desligar outras coisas em casa, como o ar-condicionado. Mas o Wi-Fi e o Bluetooth a tornaram obsoleta. Ou talvez as pessoas não a usassem porque, bem, elas já tinham um controle remoto de TV que funcionava bem. Muitos sentem falta do plugue do fone de ouvido nos seus smartphones. Mas, ao que tudo indica, ele já era. A tecnologia sem fio prova que não precisamos mais de cabos para nossos fones. Os modelos sem fio também são muito convenientes. Você pode ouvir música e carregar seu telefone ao mesmo tempo. Além disso, as grandes empresas de tecnologia os amam porque, agora, podem vender muito mais fones com suas marcas. No entanto, também existem muitos modelos que nunca emplacaram. Uma vez, a Samsung tentou comercializar celulares com projetores embutidos. O Samsung Galaxy Bean podia projetar vídeos, imagens ou apresentações de PowerPoint com até 127 centímetros de largura. Foi legal, mas ninguém conseguia explicar por que isso era necessário em um telefone. Praticamente nenhum aparelho inclui a tecnologia de projetor atualmente. Por um tempo, os modulares pareciam ser a próxima grande novidade. A ideia era criar literalmente seu próprio smartphone para se adequar ao seu gosto, ativando novos componentes. Mas havia um problema. Além de obter uma câmera melhor, a maioria das pessoas não sabia ao certo quais melhorias poderiam ou deveriam fazer em seus aparelhos. O Google cancelou seus projetos de celulares modulares. E agora, quase ninguém tem um. O Yoraphone era um modelo em comum com duas telas. De um lado, tinha uma tela sensível ao toque. Do outro, havia uma tela em preto e branco e ink. Semelhante a um leitor eletrônico. A ideia era usar a segunda tela mais básica e menos exigente em termos de energia para ler livros, abrir casualmente alguns aplicativos e verificar rapidamente as notificações sem esgotar a bateria. Mas a duração da bateria e as velocidades de carregamento dos dispositivos melhoraram muito ao longo dos anos. E leitores eletrônicos decentes estão disponíveis para compra em praticamente todos os lugares. Então, as pessoas simplesmente não viram vantagem no Yoraphone. Agora ele não está mais disponível. Mas e o futuro dos smartphones? Bem, os botões podem desaparecer completamente. Surgiram alguns protótipos de aparelhos selados, sensíveis ao toque para controle de todas as funções básicas. Nenhuma das grandes empresas de tecnologia adotou completamente a tecnologia. E os desenvolvedores ainda não resolveram alguns problemas. Mas os projetos estão definitivamente melhorando rapidamente. As companhias de tecnologia querem criar um smartphone perfeito para economizar espaço. À medida que mais aparelhos obtêm a tecnologia 5G, designers precisam encontrar um aparelho extra para suas antenas na borda externa de seus modelos. Essa é uma das razões pelas quais todos nós provavelmente teremos conexões 5G daqui a alguns anos. Isso significa conexão de internet muito mais rápida e leve em nossos telefones. De fato, o 5G deve ser 500% mais rápido do que o que temos agora. Usar sensores em vez de botões físicos também significa que poderemos personalizar nossos smartphones. Se você for canhoto, por exemplo, poderá definir os controles de volume digital ou botão liga-desliga no local que lhe for mais conveniente. E sem botões físicos, seu brilhante celular do futuro será ainda mais à prova d'água e menos propenso a sofrer falhas de hardware. Em alguns anos, provavelmente haverá muito mais aparelhos dobráveis. Eles estão apenas começando a aparecer agora, mas a maioria das pessoas os vê como algo inútil e que não vale o alto preço cobrado. Mas se ficarem mais baratos e as empresas de tecnologia pensarem em usos mais úteis para eles, podem ser a próxima grande novidade. Um dia, podemos até ter smartphones transparentes. Uma empresa de Taiwan construiu um protótipo básico alguns anos atrás. Ele tinha uma placa de circuito operacional, uma câmera e um cartão SIM, mas não possuía um sistema operacional. Há sinais de que a Samsung está tentando desenvolver um. Portanto, um telefone futurista transparente pode não estar muito longe. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou à direita 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 ou à